Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Curiosidades com o seu Doc, beleza? Episódio número 6 hoje pra vocês. E hoje nós vamos falar sobre 5 hábitos que aparentemente são inofensivos à nossa saúde bucal, mas que acabam e acarretam problemas pra cada um de nós, beleza? Então vamos lá entender, mas antes disso, solta a vinheta que eu tô com saudade do Curiosidades do Doc aí. E nesse episódio 6 da Curiosidades do Doc, nós vamos estar com 5 hábitos que aparentemente são inofensivos para a nossa saúde bucal, mas que prejudicam sim a cada um de nós. Então vamos direto ao assunto. Hábito número 1. Qual é o primeiro hábito? A nossa escova famosa, escova centenária, que nós guardamos ali, já tem 6, 7... Ah, doutor, eu uso uma escova por ano. Outro dia um paciente veio pra mim e falou, eu uso uma escova por ano. Eu virei, uai, uma escova por ano, né? Ou de duas, uma. Ou ele não tá escovando muito bem os dentes, né? Ou ele muitas vezes escova só escova mal, menos, rapidinho, né? Que também entra na parte que não tá escovando bem. Ou então ele realmente não escova os dentes, né? Porque não tem como durar um ano uma escova, tá? Mesmo se for de pau, mesmo se for de pedra, vai gastar com o tempo, tá? Então, gente, vamos estar muito atentos. Escova centenárias. Escova é pra trocar de no máximo 3 em 3 meses. Deu pra entender? Ou, quiçá, até de 2 em 2 meses, dependendo da maneira que você escova e a escova que você comprou. Beleza? Então, escova centenária nunca mais, tempo de Covid, tempo de infecções e inflamações respiratórias. Deve trocar a escova depois que você teve ali uma gripe, uma infecção de garganta, teve um problema aí ali respiratório, dentre outras coisas. Você deve trocar pra evitar uma nova infecção. Deu pra entender? Então, teve ali, suspeita de Covid, melhorei. Vai lá, troca a escova pra evitar uma nova contaminação. Beleza, gente? Vamos estar muito atentos a esses pequenos detalhezinhos, tá? Segundo hábito, que parece inofensivo, mas todo mundo faz, mas que prejudica. Palitar os dentes. Não! Não é pra fazer, tá bom? Palitar os dentes, gente, além de... Parece hábito muito comum a gente ir lá e ficar cutucando, né? A nossa... entre os dentes ali pra tirar um alimento. Mas isso nessa sua cutucada, você pode ferir a sua gengiva, você pode danificar muitas vezes aquela região, você pode fazer com que a sua gengiva se retraia e além de muitas vezes ficar mordendo o palitinho, isso pode levar a quebrar os seus dentes. Então, palitar os dentes, não! Jamais! Vamos tirar isso da nossa lista, tá bom? Terceiro hábito que parece inofensivo. Mastigar de um só lado. Sempre quando eu pergunto pros meus pacientes qual lado você costuma mastigar mais, pode perceber você. Um teste com você. Você mastiga mais o lado que a mulher carrega a sua bolsa, não é verdade? O lado que você muitas vezes escreve é o lado que você mastiga mais também. Então, gente, vamos estar muito atentos, tá? Mastigação de um só lado leva a muita coisa ruim pra sua saúde bucal. Por exemplo, mastigar de um lado só, vou dar um exemplo bem claro. Vamos pensar assim, a pessoa anda numa perna só. Anda numa perna só e não anda com a outra. Anda numa perna só e não anda com a outra. Uma hora vai acontecer o quê? Vai doer a perna, não vai? A mesma coisa acontece quando você mastiga de um lado só. Futuramente, depois, a um médio e longo prazo, você vai começar a sentir dor nos seus dentes, dor na sua musculatura, musculatura sua, ela acaba contraindo. Vamos lá na academia, se eu malhar um braço só e não malhar o outro, esse com certeza vai ficar maior que esse. É óbvio isso, né, gente? Porque tem mais estímulo, mais contração, mais hipertrofia. A mesma coisa é a musculatura da nossa face. Se eu também ficar pulando, ficar ali só movimentando com o braço ou com uma perna só, o que acontece também? A articulação acaba se prejudicando, acaba levando a um desgaste maior de um dos lados. E isso vai fazer o quê? Um desarranjo na sua oclusão. Oclusão eu vou abordar na odonteza aí logo mais, tá? Então, fica esperto mastigar de um lado só. Hábito prejudicial e nocivo à sua saúde. Legal? Deu pra entender? Próximo hábito. Roer as unhas. Gente, roer unha leva não só ao desgaste dos seus dentes, a incisar. Essa parte mais, mais aqui, onde a gente morde, é chamada incisar dos nossos dentes anteriores, tá? Então, essa incisar pode dar uma craquelada, pode quebrar, né? Além disso, você pode muitas vezes contrair doenças, fungos, bactérias, tanta coisa embaixo da unha ali, gente. Tenha muito cuidado, não vamos ficar rompendo unha. Deu pra entender? E além disso, leva a uma predisposição maior a desenvolver o bruxismo. O hábito de ranger os dentes à noite, tá? Você tem mais tendência de apertar também os dentes durante o dia. Isso a gente sabe que tem muita ligação com a ansiedade em todas as coisas. Então, vamos buscar esse controle nosso, o mindset bem focado naquilo que tem que fazer e realmente libertar-nos desse hábito de roer unhas. E a quinto hábito que a gente faz, muitas vezes não consegue largar, principalmente pessoas que têm o costume de comer alimentos mais duros. Por exemplo, torresmo, pé de moleque, maçã do amor, chupar uma cana, dentro das coisas que você mordema lá nos dentes, essas coisas de comidas duras, pode principalmente, se você a médio e longo prazo, fragilizar a estrutura do seu dente e quebrar. Deu pra entender? Então, vamos tentar equilibrar a nossa alimentação, sem ficar mordendo bala no meio dos dentes, sem ficar querendo dar uma de herói lá, comendo um pé de moleque de uma vez, sem querer ficar ali um torrezo, vai com toda a força do mundo, como se não houvesse amanhã, pra matar aquela mandada. Tome muito cuidado, tá? Alimentos duros levam, realmente podem quebrar os seus dentes. Dente quebrado, gente, leva um desajuste, não só da nossa oclusão, da nossa mordida, mas leva um desajuste também, sabe aonde? Postural, coluna vertebral, entendeu? Tudo é um equilíbrio, é interligado no nosso organismo, tá? Então vamos estar muito atentos a esse quinto hábito. E esse, meus amigos, foi mais uma curiosidade do seu doc, beleza, gente? Um forte abraço, fiquem com Deus e espero que tenha ajudado muito tais informações e essa mini aula pra você, tá bom? Um forte abraço, fico com Deus e nos acompanhe aí. Fique bem ligado que nós temos muito mais conteúdo pra você. Curta, compartilhe e se te ajudou, comente ali abaixo desse vídeo. Um abraço!